VAMBORA! VAMBORA! Atropela, véi! Nope! Pegou! Triste de Místicos atrás! Estão aqui vão na frente! Enfoquem os cristes! Só que tem que marcar! Olha, pega essa aí, antes da minha lua! Ixi! Já estrupei um aqui, véi! Eita, véi! Já morri! Eu já matei o healer lá! Ó, 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 ó! Tá em mim! Boa! Não separa! Não separa! Não gosta nem do medo da gente! Os cara tá voando, véi! Aqui! Entra na cidade, filha da puta! Mata ali! Vem lá pra trás e aí tem mais! Morra, trouxa! Estrupamos! Cê vê que foi difícil! Sabe o bicho que ele tava no fundinho? Tem um carnagem de panda? Eu pulei nas costas dele e dei o Malzurelli! Tem que ter 130k e matei! Vou pedir uma coisa! Não fica provocando verbalmente, não! Vá acreditar agora de nada, véi! Porra! Ah, eles provocou? É, não é brincadeira nem fazer isso não! Mas não precisa, né? Sabe o que eles fizeram! Não ia fazer isso não! Alguém debuffa a Clarice! Ia tá buffado! Tá debuff! Cadê a Clarice? Onde é que ela tá? Ela tá com um negócio de... Time! É sério que todo mundo morreu? Já deles? Não, uns porra! Tá certo! Dina morreu, correu! Dina morreu, correu! Não! Não vai não! Fica perto não! Fica de longe! Pra eles virem pra cima! Deixa eles virem pra cima! Deixa eles virem pra cima! Deixa eles virem pra cima! Eu tô com lag! Deixa ele ligar o... O... O player aqui! Só eu! O que que você fez pro seu... O que que você fez pro seu personagem... O que que você fez pro seu personagem ficar desse tamanzinho da cabeçona? Ele botou... O mogul de cama tá com a cabeça de um dia, cara! Aí bugou! Já fica pequeno, minica! Eles estão chamando mais gente! Tenho quase certeza disso! Mas já tem mais de um dia que ele tá com a cabeça desse tamanho, velho! Dura um dia logado, cara! Olha lá, ó! Puxou! Eu tô com o reggae, meu! Ele não vai vir, não! Não dói, meu fudendo! Então, Dura, conta aqui pra gente! Gente, Deus, conta aqui, né? Vou mandar... Vou mandar a GFG aqui pra ficar dentro da área... De PZ! Cadê o nader? Já chegou aqui? Aqui, ó! Olha aqui! Aqui, ó! Aqui, ó! Eu só tô com 600 de ping, somente! Deve ser um play ligado, pô! Desliga o play pra ver se melhora... Ó, saiu um! Já desliguei! Ah, os caras não vai vir não, pô! Os caras... Ficaram nessa onda! Daqui a GFG fica na onda! Puxar do Elion! Puxou! Nossa, tá brincando! Não vai fazer nada comigo não, pô! Pra me matar, tem que ver que um tudinho ali... Corre o risco de não me matar! Ó lá! Gritei 98k e correu! Puxou! Eles estão em bem menor número de nós! Muito menor! Me fez gastar meus saveges à toa! Não acredito nisso, velho! Ali, ali, ali! Olha! Não chega! Não! Deixa! Vai só dois! Vai só dois! Vai só dois! Vai só dois! E se ele correr demais, não dá chance! Não adianta ficar correndo terra daqui desse jeito! Eu estou ocupando, levanta! Beleza, eu cravo! Se prepara, viu gente! Deixa eu vir! Foda que eu estou com um ping alto pra caralho, velho! Lá, 680 de ping! Tô com 270! Eu falei pra eles, cara, a gente não esquenta pra frag não, cara! Todo mundo aqui vai caçar só porque tá em GVG! Quer dizer que vocês querem ganhar GVG matando player pingado? Que nem sempre fazem! Podem fazer! Ninguém vai esquentar! É... Eles ficaram putos! Fala um pouco, mas falou bonito! Tem arqueira do nosso lado aqui? Tem, né? Tem! Uma coisa que funcionou, que eu vi lá no GVG... Na... No PvP massivo, na Aliança, e deu certo pra te derrotar a Game Over... Foi tipo assim, o Game Over tá andando muito junta! Aí, o que é que você faz? Larga uma chuva de frouxa no meio deles, tá ligado? Pra desmanchar a formação! Se tiveres um... Um tanque pra poder puxar todos eles fica melhor ainda! Que os lança, o chuveiro de flésor existem um trap em seguida! Aí daí? Cara, eu sou lancer mano, eu tô com... 600 Ah, tenta! Cadê você? Alô maluco lá! Mostra pra eles que BR é foda! Ahahaha... Vai lá, ó. Pra mim não tem ninguém de cabeção aqui não. Cadê? Quem tá de cabeção aqui? Aí, saíram, 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 saíram. Alguém me cura aí com a tossega. Não recua, não recua, não recua. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Não recua. Caralho, me dando hit aqui. Eu tô com muito lag. Ah, eu estou com muito. Matei o aro que fugiu. Eu tô no topo. Errei agora, vamos fazer um diga na frente dos caras. Eu não sei que porra eles tão fazendo na minha casa, é que eu estou com 800 chiquinhos. Ó o meu troll. Há um Slayer, quer troll aqui ó. Tá baixo. Só sei que eu bati 50k em 7 pessoas. Dá o sumir aqui um coelho, ó. Cara, eu não consigo jogar. Também não, tá travando muito aqui. Não, eu aperto o negócio 5 segundos depois do que sai. Vamo pra cima, vamo pra cima. Vamo pra cima, vamo pra cima. Virado no caralho, vamo pra cima. Façam com que eles entrem na cidade. Vamo pra cima. Vamo pra cima. Vamo pra cima. Vai pra cima. O homem não quer nem entrar. A gente tá conseguindo pressionar eles legal. Cura, cura, cura. As vezes é L. Tô tomando Stag. Tô missão aqui, velho. Cala, velho. Cala, já vem, tô sem mana. Eu vou tentar agigar, velho. Mas tô com muito lava. Pronto, levei três. Só nessa imanagem. Pronto, levei três. Só nessa imanagem. Eu passei o faca, não levei três. Cura, cura. Não recua. Fica em cima deles. Fica em cima. Fica em cima, não recua não. Vai pra cima. Faz com que eles entrem na cidade. Eles entraram na cidade é nosso aqui. Já tá entrando. Já tá entrando já. Já tá entrando. Quantos de nós morremos? Eu morri uma vez. Mata o caminho. Eu morri não. Eu morri. Você puxou. Nossa, que estrufo que nós temos. Volta, galera. Viu? Faz de boa, só tô com dois caras de pinga. Dá uma rebufada aí, Prit. Dá uma rebufada na galera aí. Pegou. Tô tranquilo, só tô com dois caras de pinga. Mandou dezesseis. Quatro? Dezesseis. Dois caras só. Vem, quem morreu, mano. Quem morreu conta aí às vezes. Eu morri uma vez. Morri duas. Não, três. Eu não morri nenhuma. Eu também não. Não, mas teve Nego que morreu aí. Antes. Não, não morreu. Ficou separando muito, velho. Descurava o bolo aqui, mas sempre tinha dois, três aí. Separado aí, batendo separado nos caras. Os caras focavam. Segundo round. Dual to win again. Ó, estão voltando. Ah não. Lá veio o Reaper. Voltaram. Voltaram. Olha o Giga, se eu conseguir. Giga. Botei cinco pra dormir, né? Poxa. Quero amanhecer de PC, um só. Poxa. Todo mundo ganha aqui knockdown. Let's go. A gente tá com 20 aqui, eles são com 12. 20 a 12. Poxa. Nossa senhora, que que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Cara, tem muita gente deles, velho Eles que não estão conseguindo Eu não digo nem que eles são frotas Eles não estão conseguindo se encaixar ali É, mas eles estão dando um dano violenta aí Algumas horas aí Olha, ele é baixão também Sim, eles estão dando dano muito alto Eles são bons Só que eles não estão sabendo se encaixar, tá ligado? Só que a gente tem 3 Slayer danudo Mas passando Eu vou rodo Nossa, eu peguei Firebash, eu achei um 70 lembra Nossa, já foi mais 2 kills aqui, ó E o P, matei um, cagada Tá acordo agora Quantos morreram dele agora? Um só Morreu 3 Morreu 3 Aí, mata esse mob aqui, na moral Cadê o mob? Eu também vou participar Sumiu o mob Olha o Eggl zoando, foca o me, por favor Foca o cabeção aqui, ó Por favor Agora tá desfilando, desfilando Desfilando Fica com a cara dele, vai, 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 vai Como é que anda assim? Como é que anda assim, eu não sei? A barra do Nambelote 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 É, do lado do Nambelote É, do lado do Nambelote Os seus notebook Eu não tenho a barra do canto e tal Eles são muito pa louco, cara Olha isso Olha isso, cara Eu não gosto de guild O cara falou O cara falou Teach me how to ser foda Aí eu falei, é simples Só faça como uma guild Eles não tão, eles não tão fazendo Dividir como uma guild, tá cada um indo como porra louca Pra cima do que é Se eles tivessem agindo como uma guild Se eles tivessem agindo como uma guild Eles teriam equipado a gente O Hério, dá um giga ali pra você pega o pão